Gente, acreditem no que Natália está dizendo. Eu até estava tranquila, gente. Eu até estava tranquila. Tá, conversa vai, conversa vai, não sei o quê. Aí, quem é Natália? É eu, eu sou Natália, velho. Quem é BRTT é aquele cara que vai tomar o pau do FNX. Bom, continuando. Aí, ok. Beleza. Aí, galera.